Cerca de 3,1 milhões de eleitores devem votar em Serra Leoa nesta quarta-feira para eleger o sucessor do presidente Ernest Baikoroma. Os principais candidatos são Samura Kamara, atual ministro das Relações Exteriores pelo Partido Governista Congresso de Todo Povo, e Július Madabio, candidato do opositor Partido do Povo de Serra Leoa. Desde a independência, em 1961, as duas legendas se revezam no poder do país africano de cerca de 7 milhões de habitantes. Entre 1991 e 2002, o território foi devastado por uma guerra civil que deixou 120 mil mortos e milhares de refugiados e deslocados. A situação econômica e social de Serra Leoa sofreu as consequências da queda do preço das matérias-primas e de uma epidemia de ebola registrada entre 2014 e 2016. Os resultados das eleições devem ser conhecidos em até duas semanas.